Índio da costa, prefeito, 5-5, acabou o caô, o índio vai botar pra funcionar o que não está funcionando Acabou o caô, o índio chegou, o índio chegou Acabou o caô, o índio chegou, o índio chegou Índio da costa, sangue novo ele traz, além dele ser gestor, vai mostrar como é que faz e acabou o caô Acabou o caô, o índio chegou, o índio chegou Acabou o caô, o índio chegou, o índio chegou Várias ideias e tem boa intenção, se você ainda não sabe é o ficha limpa do povão Acabou o caô, o índio chegou, o índio chegou Acabou o caô, o índio chegou, o índio chegou Vai fazer a diferença e mostrar o seu efeito Vote no índio da costa, 5-5 pra prefeito Acabou o caô, o índio chegou, o índio chegou Acabou o caô, o índio chegou, o índio chegou Índio da costa, prefeito 5-5 Acabou o caô, o índio vai botar pra funcionar o que não está funcionando Acabou o caô, o índio chegou, o índio chegou Acabou o caô, o índio chegou